Não nos condena, pelo contrário, né? É uma verdade que nos liberta de todo mal. Quais são as coisas que estão te prendendo, te impedindo de conhecer essa verdade? Lá em João 8, 31, 32, acabamos de ver aqui, o que o Senhor nos mostrou? Nos mostra o caminho para a liberdade, mas para que nós consigamos alcançar essa liberdade, nós temos que conhecer a verdade. E a verdade quem é? Jesus Cristo, que através do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós iremos alcançar a salvação. Para que nós venhamos alcançar essa salvação, nós devemos cumprir, né? Algumas coisinhas, nós devemos cumprir e passar por algumas etapas. Nós devemos... Aí a palavra do Senhor fala, nessa passagem, fala de quatro passos na vida cristã, né? Que nós devemos passar, né? Para que a gente consiga ser liberto, para que a gente consiga o livramento, para que a gente consiga a salvação. O primeiro passo que a palavra aqui nos mostra é permanecer firme na palavra. Como assim permanecer firme na palavra? Permanecer firme na palavra, irmã, quer dizer, você ter fé em Jesus. Você vê essa palavra aqui, que a parte de Cristo é apenas um livro. Mas quando você abre, é a boca de Deus falando conosco, tá? Quando Jesus falou essas palavras aos judeus, que haviam acabado de crer, né? Em Cristo. O que ele estava querendo passar ali? Ele... Bom, ele sabia que isso era muito importante. Esse primeiro passo. Ele era muito importante para que eles ficassem firmes. Mas o Senhor também já previa que seria difícil, né? Continuar firme na presença, né? De Cristo. E ali o Senhor, ele ensinou ali aos discípulos como eles deveriam andar. Como eles deveriam ficar firmes. E aqui no segundo passo, o Senhor fala para nós como ser discípulos de Jesus. Porque assim, o Senhor ensina, a palavra dele é exortação para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Claro que a principal, o principal objetivo aqui é nos levar a alcançar a salvação. Mas ele é um livro que nos instrui a vivermos de um dia, conviver em sociedade. É um livro que contém aqui, o passo a passo, para que a gente consiga obter uma vida melhor. Porque assim, boa mesmo, a gente vai conseguir lá no céu. Né, irmãs? Amém? Amém. E aqui no segundo passo, que o Senhor nos ensina que a ser discípulo dele, não é apenas um... Ele nos ensina a ser um discípulo, um seguidor. Sabe aquele aluno que ele se inspira no seu professor? Então, nós aqui, nós somos como se fossemos alunos. Estamos na condição de alunos, de aprendizes. Nós estamos aprendendo a ser discípulos de Jesus. Através do quê? Através da palavra dele. E como é que é isso? Como a gente falou lá no iniciozinho. É, conhecendo a palavra, conhecendo a verdade que é Cristo. A verdade que nos irá dar um direcionamento para quê? Para obter a liberdade. Para a gente conseguir alcançar a salvação. As palavras de Jesus nos influenciam, de uma certa forma, né? Ela nos nos nos... Aliás, ela influencia a gente a ver o mundo e agir de forma diferente, sendo paciente, humilde, perseverante, né? Compreendendo mais e mais um ao outro. Se o outro está precisando de você, de uma palavra amiga. A palavra do Senhor, ela vem aqui nos exaltar a entender melhor o seu irmão. Compreender que quando o irmão está fraco. Porque às vezes, a gente é de carne. Então, assim, em algum momento, a gente vai se sentir fraco. Então, assim, o nosso papel é ajudar o irmão a se levantar. E aqui, no terceiro passo, nos instina o quê? A conhecer a verdade. Porque lá no início, nós vimos que a verdade é que liberta. E quem é essa verdade? Jesus Cristo. Então, o que fala? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Por quem? Por Jesus. Isso está lá em João 14, 6. Que é quando Ele fala que o caminho, quem é? O caminho é Jesus. E Ele nos exalta mais uma vez que Ele é a verdade. E que sem Ele, ninguém irá chegar ao céu, chegar ao Pai. E aqui tem mais um passo. O quarto passo nos ensina a ser liberto pela verdade. Ser liberto por quem? Por Cristo. A verdade é poderosa. Ela nos ensina como Jesus liberta da escravidão. De que forma Jesus nos ensina a ser libertos da escravidão? E qual seria essa escravidão? Quando a gente está sendo escravo do pecado, né? Do diabo, do medo, da insegurança, do desespero, do pecado como assim? Das coisas que nos afastam de Deus. Do diabo também, claro. Com certeza. É Ele que está ao nosso bem-redor, querendo nos destruir. Porque a palavra de Deus fala, né? Que Ele é como um ladrão. Que Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, veio para nos salvar, nos libertar e nos restaurar de todo o mundo. E é o que fala mais adiante, né? Fala também aqui que o Senhor, Ele quer nos libertar cada dia mais. Mas para isso, nós temos que permanecer firme na palavra dEle. Nós temos que permanecer firme nos caminhos do Senhor. Porque quando você cumpre os mandamentos do Senhor, não é fácil, irmão. Claro que as ciladas virando, o menino vai preparar as bandejas para te derrubar, para te tirar da presença do Senhor. Mas o que você tem que fazer, como já foi ensinado aqui nesta noite, é orar, é jejuar, é buscar cada vez mais ao Senhor. Porque o Senhor, Ele só tem coisas boas para nos dar. E tudo aquilo que está nos impedindo, a gente tem que pedir para que o Senhor tire tudo aquilo que está nos impedindo de ser vindo. É o que será que está te pedindo de servir? Isso serve para a reflexão minha, da igreja, né? O que é que nos impede de servir ao Senhor? O que é que nos impede de adorar ao Senhor? Muitas das vezes o menino prepara coisas, a gente nem consegue preparar algo para acontecer no momento em que a gente vir para a igreja. Preparar algo para acontecer durante o percurso do trabalho, né? Até chegar em casa. E aí, o que a gente não pode fazer é desistir de vir para a casa do Senhor. Porque não é fácil. As circulações vêm, as dificuldades vêm, os obstáculos vêm. É verdade. Mas o Senhor, o Senhor quer que a gente se esforce. Ele quer que a gente busque mais, olhe mais, confie mais, persevere mais. Porque o Senhor só tem coisas boas para nos oferecer. E a vitória, irmão, é certa. Quando nós acreditamos, quando nós acreditamos que tudo dará certo, a vitória chega. Ela pode demorar, mas a vitória vem. E irmãos, não desanimem, porque a gente sabe que a volta do Senhor está mais próxima do que nunca. Então, que nós não venhamos nos desanimar com as circulações, com o que está surgindo aí cada vez mais difícil. Mas que nós não venhamos desistir dessa caminhada. Porque o Inílio, ele vem trabalhar aonde mais? Na família. Ele trabalha muito assim, né? Na família, causando contentas entre um e outro. Mas o Senhor, essa noite, ele vem nos exortar a confiar mais nele. Ele nos exorta que somente através dele é que nós conseguiríamos vencer. E nós devemos estar pedindo, então, todos os dias em nossas vidas, todos os dias, a libertação. Por que pedir todos os dias a libertação? Porque nós somos faros, somos pecadores, somos cheios de farinhas. Então, assim, às vezes, por causa de uma farinha, essa farinha pode nos impedir de ter conexão com Deus. E o que nós temos que fazer? É pedir que o Senhor venha nos libertar e conhecer mais a Palavra de Deus. Mais lendo a Bíblia, né? Jejuando mais. Isso serve não só para a igreja, mas para mim também, né? Essa exortação é para todo o povo de Deus. Porque a vida do Senhor está próxima. Cada vez mais próxima. Jesus está orando. E nós temos que nos preparar, irmãos. Porque vai ser muito difícil, viu? Quem ficar aqui... Eu não quero ficar aqui. Então, assim, que nós venhamos nos fortalecer mais na presença do Senhor. Buscar mais. Nos últimos dias, o inimigo, ele tem trabalhado muito, de dia e de noite, sem cessar. Para nos afastar da presença de Deus. Ele aproveita, às vezes, uma falinha. Aproveita uma fraqueza, né? No ser humano, para que essa pessoa desista da fé. Mas o Senhor, ele nos exorta a todo momento, né? Através do Espírito Santo dele, a continuarmos firmes. Firmes na presença dele. Porque ele não prepararmos. Ele virá e ele tem que nos encontrar preparados. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 21, fala assim. Salvar quem, irmãos? Salvar quem, irmãos. Qual é a palavra que está falando aqui? É a palavra de Deus. Que nós venhamos deixar essa palavra penetrar dentro dos nossos corações. Que nós venhamos fazer com que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Porque aqui, irmãos, essa palavra fala que só o Senhor pode nos identificar. Que Ele é o caminho, que Ele é a vida. Então, assim, para alcançar a salvação, é necessário que nós venhamos cumprir os mandamentos do Senhor. E que nós não venhamos desistir da nossa fé. Porque o inimigo, ele está trabalhando, como eu falei, de dia e de noite. Para que nós venhamos desistir desse nosso propósito, desse objetivo. O Senhor, Ele não tem prazer que nenhuma alma se perca. Mas o inimigo é o trabalho, vamos trabalhando sim. Para que quem já está aqui desista da fé. E para que os que não conhecem a palavra, que não estão buscando ao Senhor, que eles continuem, que eles continuem a estacionar do jeito que eles estão. E nós, né, como já conhecemos a palavra, o nosso dever é levar a palavra àqueles que não conhecem. E também está buscando cada vez mais pela nossa família. E sejamos grátis sempre pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pela libertação, eu agradeço muito a Deus. Pela libertação da minha família. Agradeço muito a Deus, porque o Senhor, Ele tem me abençoado muito. Minha filha, eu estou perguntando a Ele, por que eu estava chorando? Eu nem respondi, mas respondi agora. Felicidade, alegria. Alegria por quê? Porque o Senhor, Ele tem cuidado tanto da minha família. Minha esposa, meus filhos, minha encheada ali. Todos eles. O Senhor tem cuidado tanto assim, que quando eu olho, eu falo, Senhor, obrigada. Obrigada, porque às vezes a gente nem merece. Às vezes a gente procura. Mas o Senhor mostra que Ele está cuidando da gente. Mesmo difícil, mesmo com as dificuldades, Ele tem cuidado. E era isso que eu queria passar para a igreja. Minha carinha é curta. Mas eu agradeço a Deus e aos pastores por ter confiado a mim, né? A trazer essa palavra e a minha responsabilidade. Eu agradeço de todo o coração, em nome de Jesus. Amém.